Antes de nós nos alimentarmos da porção da Palavra de Deus, eu quero trazer aqui uma novidade, tá? No nosso canal Disciplo Net 2. É que agora nós temos uma conta, né? No Twitter. Então, você vai poder estar nos acompanhando, nos seguindo no Twitter. E o objetivo é de deixar você bem informado de tudo o que acontece no nosso canal, né? Dos vídeos que vão estar sendo postados e de novidades também. E principalmente, né? Vou estar trazendo também uma porção da Palavra de Deus. Uma porção diária da Palavra de Deus. Então, que você possa estar nos seguindo também no Twitter, tá? E tá aí. É arroba Regina Net 2. Então, o nosso Twitter do canal Disciplo Net 2 é arroba Regina Net 2. Então, essa é a nossa novidade, né? A mais nova novidade do nosso canal Disciplo Net 2. Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da Palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no capítulo 22 de 1ª Reis. Que no capítulo 22, o versículo 1 desse capítulo diz assim. E estiveram quietos três anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Aí vamos pular, vamos ler o versículo 4 desse mesmo capítulo. Aí você vai perguntar assim. Mas, missionária Regina, não estou entendendo, né? Não consegui entender qual o teor, né? Dessa mensagem, né? Qual é a mensagem? Qual é a... O que Deus, né? O que o Senhor quer nos ensinar, né? Através da sua palavra. Eu li apenas dois versículos, mas é bom depois que você leia todo o capítulo 22, que traz uma narrativa, uma história muito interessante, né? Que nos ensina, que nos alerta também. E o tema aqui desse capítulo é Acabe faz aliança com Josafá. E o tema que eu quero trazer aqui hoje é Cuidado para não ser induzido ou induzida ao erro, ou seja, ao perigo. Torna a repetir. O tema hoje é Cuidado para não ser induzido ao erro ou ao perigo. E nós vamos ver aqui nessa passagem que fala sobre dois reis aqui, né? Acabe foi um péssimo rei. Totalmente o oposto, né? De Josafá, que foi um excelente rei. Mas o que diferencia um do outro? Porque um fazia, procurava fazer a vontade de Deus. Que é o caso de Josafá, que foi rei de Judá. E Acabe, que foi rei de Israel, ele fazia tudo aquilo que Deus reprovava. Ou seja, tudo aquilo que desagradava a Deus, Acabe ele fazia. E por isso ele foi um péssimo rei. E nós vamos ver aqui que em determinado tempo, né? Josafá, por sua fidelidade, Por seu amor a Deus e obediência a ele, Ele teve um reinado próspero. Um reinado abençoado. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Nós somos abençoados. E muito abençoados. Tanto que nós podemos ver aqui no versículo 1, Que diz assim, Estiveram quietos três anos, Não havendo guerra entre a Síria. Havia um momento de paz. Um momento de tranquilidade. Um período, três anos, não é três meses, Mas é um bom tempo de paz, de tranquilidade. Sem guerra, sem nada, sem, sabe? Uma tranquilidade total. Só que, Josafá resolveu fazer uma visita ao rei de Israel, Acabe. E nessa visita, Acabe fez uma proposta, né? Para Josafá, para ir com ele, Para guerrear justamente com o rei da Síria. Em que estavam totalmente, estava tranquilo, Não tinha guerra, não tinha nada, sabe? Assim, em perfeita paz. E ele se irmou de ir à guerra, né? Para lutar contra o rei da Síria. Mas, chamou Josafá para ir junto com ele. Para participar, para se envolver com ele nessa guerra. Para se envolver ele, né? E o seu exército, né? No caso ali de Josafá, porque ele reinava sobre Judá. Para se envolver, para estar batalhando com ele. Mas aí você vai dizer, mas o que tem a ver o tema com essa passagem, Missionária Regina? Né? Que eu trouxe aqui, né? Falei a questão de que? Cuidado para não ser induzido ao erro, ao perigo. Porque nós vemos, hoje em dia, tem que tomar muito cuidado com as pessoas, né? Com quem você se relaciona, com as pessoas do teu círculo de amizade. Para você não se envolver em questões que não é sua. Para você não se envolver em coisas que vão te prejudicar. Ficar aceitando conselhos, ou participar de algo que você não tem nada a ver com a história ali. A Cabe simplesmente resolveu querer ir para a batalha, para guerrear. Estava tudo quieto, ninguém estava ali provocando ele. Não tinha nada, estava tudo em paz. E ele chamando o Josafá para participar dessa guerra, que era algo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Deus não estava aprovando essa atitude, essa decisão que a Cabe tomou de ir para a batalha. Quantas pessoas que estão correndo risco, as pessoas ficam incentivando. Olha, se eu fosse você, eu fazia desse jeito. O quê? O teu casamento está assim? O teu esposo tratou assim? E aconteceu isso? Ah, se eu fosse você, eu tomava esse seguinte, esse posicionamento. Quantos divórcios que foram feitos, por que pessoas foram induzidas ao erro, né? Foram induzidas a tomar decisões totalmente erradas, precipitadas, fora da direção de Deus. Porque ouviram conselhos errados. Situações que muitas vezes, aí a pessoa tem todo um argumento, né? Porque chega todo com um argumento, com algo para poder, convincente. E a pessoa, não, mas não é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, vou fazer isso mesmo. O que você está falando é, não é nada disso, toma cuidado. Olha o que aconteceu com o Josafá, se envolveu numa coisa que não era para se envolver. Tomou partido de uma coisa que não era para tomar partido nenhum. Deus não estava nesse negócio. Deus não estava aprovando isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque são situações, né? Que induz a pessoa, aí a pessoa acaba se envolvendo. Depois, o que acontece? Acontece escândalo, vergonha. Aí depois eu fico lamentando, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui tomar a decisão? E sabe o que acontece? Aquele que incentivou, aquele que botou lenha na fogueira, como diz o provérbio popular, é o primeiro a abandonar o barco. É o primeiro a se esquivar da responsabilidade. E deixa a pessoa, o quê? Sozinha naquela situação. Porque na hora de resolver, na hora, como o pessoal fala, de resolver aquela situação ali, aquele conflito, sumiu. Aquelas pessoas que incentivaram para você ir, não, vai fulano, vai. Não, é por aí, tem que fazer assim mesmo. Se eu fosse você, eu faria desse... Ah, não. Se fosse comigo, ah, não. Eu ia fazer isso, isso, isso. Não faz nada. Infelizmente, são pessoas que não vigiaram, né? E ali, acabam incentivando você para fazer algo errado. Você tomou uma decisão errada. Tem pessoas até que saíram do emprego, acabaram sendo mandadas embora porque foram incentivadas. Eu conheço uma história, né? Uma amiga minha, que o esposo dela perdeu o emprego por causa disso. Um ótimo funcionário, um funcionário exemplar. E ali, os colegas começando a reclamar, falando com o patrão, reclamando da empresa, reclamando da firma. Detalhe, uma pessoa que ganhava muito bem, tinha um salário excelente. E ali, os funcionários, né? Os colegas botando aquela pilha, né? Olha, fulano, está acontecendo isso, que não pode ser assim no trabalho, no ambiente. E começou ali, cheio de reivindicações. E quem é que foi para falar com o patrão? Quem é que acabou, por causa desse, foi induzido, né? A ir lá, ir a reivindicar, ir a reclamar? Foi justamente o esposo dessa colega minha. E ele foi lá. Na hora, cadê os amigos, aqueles que estavam reclamando? Ninguém falou nada. Ninguém tomou uma atitude, tomou um posicionamento. Parecia que ele não tinha falado nada. Aí, o que aconteceu? Já sabe qual a moral da história, né? Ele foi mandado embora. Ficou desempregado. Se arrependeu amargamente da atitude que ele tomou, porque ele foi induzido ao erro. Então, é isso que temos que tomar cuidado. Cuidado com esses acabes da vida. Essas pessoas que você pensa que está somando na tua vida, mas não está somando em nada. Você tem que saber separar. Uma coisa é você ter um relacionamento de amizade. Mas não é porque você tem um relacionamento de amizade, porque você tem que aceitar tudo que aquela pessoa fala com você. Você tem que arcar, você tem que aceitar. Porque não tem o DNA? DNA, as digitais, é algo pessoal, individual. Então, cada um, vamos dizer, o teu relacionamento com o seu esposo, você não pode querer tratar da mesma forma do relacionamento que a sua amiga tem com o seu esposo e com a outra amiga também tem. Que cada um é um jeito. Então, você não pode querer trazer aquilo que ela colocou, que ela trouxe como regra, que é dessa forma que funciona. Você querer aplicar isso no seu relacionamento conjugal. Então, você tem que tomar cuidado para você não se deixar ser influenciada, para você não se deixar ser induzido. E acaba você não vivendo aquilo que Deus tem para você. No teu relacionamento, teu relacionamento sadio, não só na questão da área conjugal, mas em todas as áreas da sua vida. Porque aqui, Josafá, ele estava vivendo um momento de tranquilidade, um momento de paz. Não só ele, até a Cabe também. Mas, de repente, inventou uma ideia lá, se irmou e quis envolver. E Josafá foi com ele. Olha, Josafá foi com ele um pouco ainda, mas foi. Sabe aquela coisa de consideração? Pô, mas é meu amigo. Eu vou poder dizer não para ele. Ai, vou ter que... Não, eu vou, eu vou, eu vou. Mesmo que não estou sentindo muito, mas eu vou. Porque meu amigo, ele pediu, me tratou tão bem, fui tão bem recepcionado. Você tem que agir de acordo com a vontade de Deus. E não por pressão. E não por aquilo que as pessoas falam. Porque enganoso é o coração. Então, que você possa estar, como se diz assim, alerta. Que você possa estar, uma palavra muito, né, que na Bíblia fala muito, principalmente o Novo Testamento, vigilância. Prudência. E é muito bom quando a gente tem essa questão da prudência, da vigilância, de estar guardando o coração, vigiando. porque são situações, quantas questões, quantas decisões, de situações, que achava que ia ter um resultado bom, um resultado satisfatório, e acabou tendo um resultado totalmente oposto. Por quê? Não houve uma avaliação. E como é que eu faço? Aí você vai perguntar, mas missionária Regina, como é que eu faço essa avaliação? Como é que eu vou saber? Busque sempre a direção de Deus. Sempre ore, coloque tudo diante do altar de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta sobre todas as áreas. Até na área dos relacionamentos. Aí Deus vai estar te dando graça, Deus vai estar te dando sabedoria e outra coisa. Nem tudo pode ficar falando. Nem tudo. Você não pode ficar se abrindo, se expondo para todo mundo, a sua vida pessoal, a sua vida particular, a sua vida profissional, os teus sonhos, os teus projetos. Você tem, muitas vezes tem pessoas que se abrem mais para uma pessoa, para um amigo, do que para o próprio esposo. ou a esposa. Então, você tem que aprender a ter essa questão do diálogo, de confiar um no outro, de estar orando pelo outro. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado com as pessoas que vêm e pensam que você está te incentivando e na hora está fazendo você tomar uma decisão totalmente fora da vontade de Deus e isso traz sofrimento, isso traz desgaste. E Josafari fez, ele tomou essa atitude de um ótimo rei, Josafari foi um ótimo rei, mas nesse momento aqui fez uma aliança totalmente errada. Cuidado com as alianças que você tem feito. Tem que ser pessoas que venham para somar na tua vida, pessoas que vinham para produzir frutos, mas frutos que vêm para abençoar, para trazer crescimento, para trazer paz, para trazer alegria. A gente viu o que aconteceu com Eva, a história é tão conhecida. O Senhor falou para não comer daquele fruto. O que a serpente fez? Incentivou, induziu ela ao quê? Ao erro, ao perigo. Não, pode comer sim. Quem falou que vai morrer, não vai morrer nada. Pode comer. Sabe por quê? No dia que você come, você vai ficar igual a Deus. A mentira. Olha a mentira. E Eva acabou, se deixou, se levar por aquela conversa, né? E ali ela acabou comendo aquele fruto. O Senhor falou que ela podia comer de todos os frutos. Olha quantas árvores, quantas... Mas foi justamente aquela árvore que não era que o Senhor disse não, mas aí por causa da serpente que veio e fez toda aquela... Né? E ali induziu ela a comer daquele fruto. E ali também, Adão também comeu também do fruto. E aí você sabe a história, né? O que aconteceu. Foi um expulso do paraíso. Então, você possa estar atento. Atenta, né? Cuidado para não ser induzida ao erro. Cuidado para não ser induzida ao perigo. Avalie. Analise. Deus tem colocado, confiado uma família linda, né? Deus tem sonhos, projetos na sua vida que Ele quer realizar com você. é você e Deus, né? E Deus quer falar no seu coração, Deus quer estar te orientando, te ensinando, te instruindo, né? Te fortalecendo. Porque a gente precisa do fortalecimento do Senhor. Então, essa palavra que eu queria deixar aqui hoje, né? Que você possa estar guardando no seu coração, né? Que você possa ficar atento, né? Prudência. Aquilo que você ouve, procura filtrar. nem pega aquilo, já começa, já toma. Ah, fulano falou pra fazer isso, você vai lá e faz. Não, peraí, calma. Falou, você ouve, filtra. Analisa. Pesa os prós e os contras. Vê se está respaldado na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz. e não se esqueça. e não se esqueça, negra se esqueça e